Olá, bem-vindos ao canal, eu sou a Luciana Fonseca, se você ainda não é inscrita, inscreva-se para receber todo o conteúdo e para divulgar mais o canal. Hoje eu vou fazer uma base redonda com vocês, eu estou usando ela para uma bolsa que eu estou desenvolvendo, mas você pode usar para suplar e para outras peças conforme a sua criatividade. Eu estou usando o barbante 6, esse é um barbante que eu tenho aqui há muito tempo, é cor de vinho, é marsala, eu não tenho o número da cor e nem a marca, há muitos anos que eu tenho ele e eu vou fazer uma mistura com outras cores e fazer uma bolsa, mas você pode usar essa base redonda para vários trabalhos, como eu já falei. Então, vamos começar laçando a nossa linha e essa primeira laçadinha aqui eu vou usar como se fosse círculo círculo mágico. Vou levantar três correntes e dentro do meu círculo mágico fazer 16 pontos altos, as três correntinhas são o primeiro pontinho alto, então vou fazer 16 aqui. Essa base redonda ela fica perfeita, muito bonita e eu vou começar a subir depois as laterais, para quem quiser fazer bolsa, né? Quem não quiser termina a peça na última carreira antes de eu começar a subir, tá bom? Eu vou terminar aqui meus 16 pontinhos altos iniciais e já retomo. Aqui estão meus 16 pontinhos altos, vou fechar aqui puxando o fiozinho central, depois eu arremato com cuidado, né? E vou fechar a carreira aqui na primeira correntinha do primeiro pontinho alto. Agora, vou fazer assim, ó. Dá uma subidinha aqui no fio, né? Uma esticadinha, ponho a agulha no próximo ponto de trás para frente e puxo lá para trás. Fica direitinho, tá? Fica direitinho, tá? O fechamento. Dou mais uma esticadinha. E no mesmo pontinho, por onde eu puxei o barbante lá por trás, só na alcinha de trás do ponto, ó, o pontinho tá aqui. Só na alcinha de trás dele, eu coloco a agulha, faço um pontinho baixo e duas correntes. Já é o meu primeiro pontinho alto. No segundo ponto, eu faço dois pontos altos. Um e dois. Sempre pegando pela alcinha de trás, que fica um detalhe bem bonitinho. No terceiro ponto, novamente, pego a alcinha de trás e dois pontos altos. Vou dar a volta fazendo dois pontos altos em cada pontinho da base, até chegar aqui ao meu primeiro pontinho. Olha, como a gente tá pegando a alcinha de trás do ponto, fica esse detalhe bonito aqui desse fiozinho, parece um fiozinho aqui em alto relevo aparecendo. Fiz, então, dois pontos altos em cada pontinho de base, e o primeiro, lembrem-se que eu fiz sozinho, então, eu preciso fazer um pra completar o joguinho, né? Vou colocar aqui, então, eu fiquei com 32 pontos nessa segunda carreira. O outro tinha, a outra tinha 16, então, nessa eu tenho 32 pontinhos altos. Agora, a terceira carreira, nós vamos fazer aquela regrinha de um ponto separado e dois juntos, que é o aumento tradicional, né? Então, subi meu primeiro ponto, no próximo eu faço dois, pegando a argolinha de trás, né? Um, dois, o próximo eu faço sozinho, o próximo eu faço dois, no próximo um sozinho, sobre o ponto de base. No próximo, dois, um, e assim eu vou até fechar a minha carreirinha, essa é a terceira carreira. Chegando aqui no final, tem um, né? Então, tem que ter dois nesse anterior pra fechar. Terminei minha carreirinha, fecho aqui no primeiro ponto alto, faço aquele procedimento, venho no próximo ponto aqui por trás, e ponho a minha agulhinha, puxo pra trás, e no mesmo lugar, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo, mais uma correntinha. É o meu primeiro ponto alto. Os aumentos são feitos da seguinte maneira, na carreira que eu acabei agora, eu fiz um ponto alto e dois juntos, um alto e dois juntos. Agora, nós vamos fazer dois pontos altos separados e dois juntos. Os aumentos funcionam da seguinte maneira, você vai fazendo mais pontos separados e mantém sempre os dois juntos. Então, agora, eu vou fazer dois separados e dois juntos. Na próxima, três separados e dois juntos. Na próxima, quatro separados e dois juntos. E assim por diante, até completar o número de carreiras que eu quiser. Então, eu fiz aqui um separado, só que eu vou fazer, você pode fazer desse jeito também. Mantenha esse primeiro separado, aí você faz um, dois separados. E agora, dois juntos. Um, dois. Então, quando você chegar aqui ao final, nós já temos, né, aqui no começo, três separados e dois juntos. Então, aqui no final, você tem que fazer um só, porque aí vai ficar dois, um, um, dois. Vamos dar a volta, quando chegar aqui, vocês vão entender. Então, estou terminando a minha carreirinha. Então, eu fiz, olhem, dois, um, um. Aqui eu vou fazer dois. Fiz um, né, dois juntos sobre o mesmo pontinho de base. E agora, eu vou fazer um, mais um. E agora, eu tenho que ter dois. Mas, lembrem-se que eu já fiz aquele umzinho aqui, ó, separado. Então, agora eu faço um só. Porque com o primeiro que eu fiz, já ficam os dois que eu preciso na minha contagem. E fecho a minha carreirinha aqui no primeiro ponto. A próxima carreira vai ser com três pontinhos altos separados. Porque aqui eu fiz um, aqui dois separados, agora três separados. E dois juntos, né? Então, vamos lá. Começar a próxima carreira. E agora, gente, vai ser sempre assim... Até vocês fazerem o número de carreiras que vocês quiserem. Eu acho que eu vou fazer dez carreiras pra essa minha bolsa. Acho que o tamanho vai ficar bom. Mas, quando eu chegar lá, eu mostro. Então, vamos à próxima. Coloco aqui a minha agulha. Faço um pontinho baixo e uma corrente. Então, eu vou fazer agora três pontos altos separados. Um... Dois... Dois... Três... E no próximo, dois pontinhos juntos. Um... E dois. No mesmo lugarzinho. Novamente. Um... Dois... Vou dar a volta dessa maneira. E lembrem-se que chegando aqui... Nós temos três separados. Esse aqui vai ter que ganhar mais um pra completar os dois da carreira que precisa, né? Então, façam quantas carreiras vocês quiserem. Eu vou fazer mais ou menos dez. Eu tenho em mente dez carreiras. Aí, eu volto pra nós começarmos a subir as laterais da bolsa. Bom, gente. Aqui eu tenho a minha base terminada. Eu fiz nove carreiras, tá? Eu optei por nove. Ela ficou com 30 centímetros de diâmetro, né? Que é um lado ao outro. Eu achei um tamanho ótimo. Duas explicações. Eu troquei a cor aqui na última carreira, porque acabou o meu barbante marsala. Então, eu coloquei o tâmara. Que é esse aqui, ó. Que eu estou usando também nos squares. Que isso aqui vai se transformar numa bolsa, né? Essa é a... Esse vídeo é só da base. Mas, eu vou usar essa base numa bolsa. E os squares vão entrar aqui, assim, ó. Enfim. Só pra ilustrar, né? Quem quiser fazer a bolsa, continua acompanhando os vídeos. Que nos próximos já vai ser o início da bolsa. E outra explicação. Eu troquei a agulha. Eu comecei com a quatro. Mudei pra três e meio. Porque eu achei que a base tava muito mole. Então, eu troquei pra três e meio pra que ela fique mais firme. E eu gostei mais do resultado. A última carreira, que eu fiz nove, né? Ficou com oito pontos separados e dois juntos no mesmo pontinho de base. Agora, pra quem quer fazer só a base, é até aqui. Como eu já expliquei anteriormente. Agora, eu vou começar a levantar as laterais. É muito simples. Já terminei a minha carreira. Coloquei a agulha, né? Fiz o primeiro ponto alto. E eu vou simplesmente fazer ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento. Mas tem um detalhe. Eu não vou fazer com essa... Pegando só a argolinha de trás do ponto, como eu fiz até agora. Nessa primeira, ou nas duas primeiras carreiras que eu levantar as laterais, eu vou simplesmente pegar ponto sobre ponto com as duas argolinhas do ponto. Então, ponto sobre ponto. Vou dar assim a volta inteira na minha carreira. E vocês vão perceber que já vai começar a levantar as laterais do trabalho. Olha, simplesmente ponto alto sobre pontinho alto de base. E vocês vão ver que já vai começar a levantar aqui. Olha. E vocês vão perceber que já vai começar a levantar aqui. E vocês vão perceber que já vai começar a levantar aqui. Obrigado.